Saber trabalhar, a gente sabe trabalhar. Vontade de trabalhar, nós temos muito. Nós chegamos num momento da empresa que, tecnicamente, a gente sabia como vender, como aplicar os nossos produtos. Mas o que estava faltando? Estava faltando um planejamento. Como fazer um planejamento sem informação? Então, nesse momento, nos foi apresentada a ferramenta do Scope, do programa QComércio. E, a partir daí, a gente começou a alimentar o sistema com processos e informações. Num primeiro ano, a gente começou a sentir pequenos resultados. Já no segundo ano, quando a gente começou a comparar as informações que a gente tinha lançado no sistema com as informações de dois anos, a gente começou a ter noção da realidade que nós vivimos. Então, a gente começou a ter um norte, aonde a gente focar. Então, a gente percebeu que, sem informação, não teríamos como evoluir como empresa e continuar crescendo. A gente tinha o objetivo de crescer e expandir os nossos produtos e os nossos serviços para todo o Rio Grande do Sul. Com a ferramenta do Scope, com o cruzamento de informações, com os gráficos, municiado de muita informação, a gente conseguiu planejar a longo prazo a nossa empresa. Com isso, a gente começou a ter excelentes resultados. Um exemplo do resultado do Scope é quando a gente começou a comparar os custos dos nossos veículos. Nós tínhamos uma ideia de que tal marca de veículo, tal modelo, era o ideal para a nossa empresa. Quando a gente começou a ter o histórico da informação do custo por quilômetro rodado de cada veículo, a gente conseguiu ter claro qual seria o veículo ideal, o modelo ideal para o nosso negócio. Isso nos possibilitou uma redução significativa nos custos da empresa. A ferramenta do Scope também nos trouxe, nesses cinco anos, uma redução de mais de 32% dos nossos custos fixos da empresa. No mesmo período de cinco anos, onde nós crescemos média de 10% a 12% ao ano. Então, nós tivemos um crescimento de 2013 para 2018 de 56% e tivemos uma redução de custos fixos de 32%. Tudo isso graças à informação, a você poder ter um histórico do seu passado para você poder construir o seu futuro. Eu acredito que esse foi o grande resultado que o Scope trouxe para nós. A gente poder ter informação para poder ter planejamento. Então, vamos lá.